A vó, tá quentinha, vó? Esse daí esquenta, vó? Ah, vamos pôr, ó. Onde que nós pega a meia pra pôr no pé da vovó? E ó, e pro lado de dentro tem bolso e... Então, aqui é pro lado de fora. E do lado de dentro tem bolso e... Tá, vou pegar lá. Olha lá, ó, ó, ó a bolso. Vó, vó, a vó pediu pra você pôr meia nela. Pegar uma meia lá e pôr no pé dela. Ó lá, ó. Viu? Vamos lá pegar a meia lá. Lá no quarto. Ó. Lá no quarto. Pegar a meia. Gordando. Ó, tomou água. Ó, tomou água. Obrigado.